Salve galera, Original Sneakers na área, eu sou o Thales, seja muito bem-vindo ao canal Outlet Nike, muitos tênis legais e 30% de desconto R$ 629,90 ao Black Air Max 97 Já começando daquele jeito, R$ 729,90 Air More Uptempo As bolhas de ar ali acompanham, né? O Air Gosto muito desse tênis Esse tênis eu acho muito legal Air Max Genoma R$ 799,90 O bom que tem 30% de desconto Levando um produto só Então você leva um tênis só, você tem 30% de desconto aí R$ 799,90 Air Zoom Nunca calcei, não sei se é confortável Air Max 97 Horror de caro Era R$ 1.000 Mais de R$ 1.000 R$ 1.099 Caro demais, ainda continua caro e com desconto continua caro também Pra mim, é claro Então vamos lá Vapor Max Gosto muito desse tênis Eu tenho Vapor Max Meu é cinza Curto demais Mas eu não paguei R$ 1.000 E tem 30% de desconto, né? Curt Light 2 Esse tênis aí tem todas outlets Mas é um tênis que eu acho bonito Coloca no pé Depois me fala se você curtiu R$ 550 Kevin Duran Esse é um dos que eu mais gosto Eu acho esse tênis Muito legal Diferenciado aí Esse tênis O material dele é muito bom Tênis pra durar aí De geração em geração Lebron James O rei R$ 429,90 Aí já tá um preço bacana, né? Com 30% Dá uma melhorada Agora esse modelo do Lebron aí R$ 1.300 Pago não Tênis diferente Legal Mais R$ 1.300 Mesmo com uns 30% aí Pago não Esse aqui eu acho muito louco Gosto, né? Gosto não se discute Esse eu acho bem bacana R$ 1.000 Kyrie 6 R$ 479,90 Aí já vale a pena pra mim Vai ter 30% de desconto aí, ó Vai sair menos de R$ 350 E esse então R$ 329,90 Esse eu acho bem legal Já achei algumas vezes na Sportbras Então um ótimo preço, hein? 30% de desconto Jordan 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 11 Muita gente pergunta desse tênis aí, ó Mas há um bom tempo atrás Eu fui na Outlet Catarina Tinha, hein? Então Tem bastante R$ 1.200 Aí tem 30% aí pra dar uma melhorada R$ 750 Arredondando aí, né? Até que tem bastante numeração E o Jordan 11 Número 10 10 11 9,5 Esse tá muito legal Show de bola Curtiu? Mas esse aqui Esse aqui vai pra capa Jordan 11 Sem comentários Ó o Slipion aí R$ 399,90 Pago, não Antigamente já a Nosca era mais valorizado Já a Nosca também não tá Não tá atraindo muitos olhares, não R$ 379,90 É, quem curte blazer aí, ó R$ 229,90 Aí vale a pena, hein? Tem bastante R$ 329,90 Tô passando até um pouco rápido aí Porque tem bastante gente na loja Sempre falo desse tênis Air Max Infinity Esse eu também falo Já não gosto muito Se alguém pisar no seu pé E você tiver com esse tênis aí, irmão Tem que comprar uns produtinhos aí pra limpeza R$ 379,90 Esse tá bonito, hein? Com 30% de desconto Ó, tem número 10 ali 9,5 9 7, 8, 8,5 Esse tem bastante Air Max Evil Tem bastante, tem bastante R$ 379,90 Bacana Gostei da cor Olha ele aí Air Max 90 Bastante gente aí perguntando do Air Max 90 Air Max 200 Esse tá bonito Sou muito fã não, mas esse tá bonito Esse eu já não curto muito Mas é diferentão Não é feio não Mas eu não compraria 30% de desconto aí Dá uma melhorada Bem legal, bem legal Não conhecia ainda essa cor Não tinha visto ainda Agora esse daí Tá em todas as outlets Essa cor R$ 379,90 Mais barato R$ 449,90 Pago não Air Max 95 R$ 600,00 R$ 479,90 Air Max 270 React Quesito conforto Um dos meus prediletos No preto então Preto com branco Não tem erro Não tem erro Então tem muitos tênis legais Outlet Catarina Air Max 2.090 Air Max 2.090 Eu acho esse tênis muito legal Não pagaria esse preço Mas eu acho um tênis bem legal Bem legal mesmo E tem bastante numeração Bastante Do sete até o doze e meio Air Max 90 Air Max 90 Air Max 90 É muito legal É uma silhueta que eu gosto bastante Não tem Mas eu gosto bastante Tipo Pagaria em outro tênis Mas eu acho bem legal De verdade Coloridão Mas achei legal Achei bacana Air Max 95 Aí está muito bonito Se a gente fala que não gosta do Air Max 95 Essa CW aí ficou bem legal Bem legal Aí eu já pulo Já passo Passo direto Passo também O 97 Para quem gosta aí de Cor 750 reais É difícil hein Pagar 750 reais Tem que ser o tênis Apesar que tem 30% De desconto aí Esses tênis aí Tem todas as numerações Acho que o povo não curtiu muito Grade feminina E é isso aí Esse aí está mais bonitinho Agora esse tênis aqui É um sucesso Compre o tênis 500 reais Tem 30% de desconto E já passa as suas camisetas Aí com o ferro de passar Acoplado Diferente 350 reais Já vem com o ferro de passar Air Max 90 Air Max 90 tem bastante Tanto no feminino Como no masculino Bonito esse daqui Bem bonito O feminino então Tem grade completa Quem quiser Air Max 90 Só encostar no Outlet Catarina 479,90 Air Max Verona Air Max Infinity Air Max Evil Air Max XC Tem tudo aí Catarina tem tudo Blazer Blazer R$ 450 30% de desconto E é isso aí galera Então se você curtiu o vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Segue lá no Insta Sempre aí Sempre aí fazendo visitas Nas melhores Outlets Então é isso aí Deixa o like Tamo junto E é isso aí Que Deus nos abençoe Nos guarde E até o próximo vídeo Porque tem muita coisa legal E é isso aí Compartilha com os amigos Com os familiares Tamo junto E é Nós E é isso aí